Bateu pra Rodinei, no fundo cruzou, lá vem bola, Vitor Gabriel tentou, sobrou, o Vitinho vai fazer, bateu, faturou! Gol! É do Mengão, é do Mengão, Vitinho de canhota, foi só o Arrascaeta entrar, virou uma bola linda pro Rodinei, foi no fundo Rodinei, cruzou, passou por todo mundo, Vitinho dominou no segundo pau, ajeitou e fuzilou pra faturar, Vitinho, Vitinho, o primeiro do Mengão aqui na Arena do Grêmio, a caminho da Libertadores, cola no explosão, eu confirmo 12, 12, 12 jogados, Vitinho explode essa galera e no rio não tem outro igual, Mengão sai na frente, Vitinho número 11, agora, Mengão 1, Grêmio 0, e que lançamento do Arrascaeta na primeira bola dele no jogo.